Era uma vez um louco palhacinho que trouxe o troque final E o mundo fez com seu gás do riso que uma piada mortal É que a minha mente é uma loucura, como um belo passeio no inferno Eu só tenho uma pergunta, por que está tão sério? O que está tão sério?